Tempo, mas todo esse espaço durou uns 20 anos. O sindicato, ele propunha o seguinte, ou nos dão um aumento maior de salário, ou rebaixam o valor do cimento. Até que chegamos em 62, o sindicato faz uma greve em que ele se propunha a assumir a empresa. Sete anos, quatro meses, greve legal. A greve mais longa da história do movimento operário do Plata Nacional. Vitoriosa. Eu acredito até que os operários da fábrica de cimento foram pioneiros nesses tipos de greves agressivas e persistentes. E insistirem muito, até quase às vias do fato. Com o tempo, os moradores de Perus começaram a reclamar de um outro problema, a poluição. Ficou difícil a convivência com a indústria de cimento. Essa fábrica jogava 70 toneladas de pó diariamente em cima de Perus. Você não via as árvores, você via só um cinza comum em toda essa área que tinha aqui. Do verde era cinza, porque o pó de cimento era muito forte. Isso era um problema. Isso era terrível. A poluição. Isso era terrível. A poluição era terrível. Foram muitos anos de poluição. A minha tristeza era limpar a casa todo dia com aquele cimento todo dia. Isso criou muita dificuldade. O pó de cimento realmente era um transtorno para Perus. As casas enchiam de poeira, estouravam até as telhas, que caia cimento, depois chovia. Ficava aquele grude, aí quando vinha o sol quente estourava as telhas. Tinha muito vazamento nas casas. Em 73, a paróquia chamou as lideranças e decidiu-se fazer um movimento contra o pó de cimento. Então nós tivemos naquele ano uma passeata, que deve ter sido a primeira passeata ambientalista, ecológica do país todo. Fizeram um movimento, as mulheres reuniram aí, fizeram um manifesto aqui em Perus e conseguiram tirar a fábrica de cimento. Até 1983, a fábrica produziu cimento. Depois disso, ela foi desativada por motivos políticos, por causa de poluição e uma série de coisas. Mas a fábrica era a vida do bairro, era a vida de Perus. Era o principal ganha-pão do cidadão do bairro de Perus. Ela foi fechada juridicamente em 1992. Mas em 83, quando falaram, vamos parar tudo, a fábrica não existe mais, criou um impacto, assim, grande na população. A fábrica não fechou, assim, no dia 15, abriu no dia 15, no dia 16 fechou. Foi uma morte paulatina. Ela foi morrendo aos poucos. Foi assim, foi morrendo aos poucos, no final morrendo, 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 e acabou. E um dia a fábrica fechou. Que pena. E a gente já estava até cansado de tanta encrenca. E um dia ela não trabalhou mais. Com pena eu fiquei. Mas Perus não é apenas a história da fábrica de cimento. É também o verde da Mata Atlântica. A diversidade da vida preservada com a criação de um parque. Aqui é o Parque Anhanguera, que fica em Perus. É o maior parque municipal de São Paulo. Vamos andar aqui agora no meio do mato. Essa área aqui do Parque Anhanguera, ela tem 9.574.000 metros quadrados. Aproximadamente 950 hectares. Corresponde a 60% da área verde municipal. E ela era originalmente uma área de Mata Atlântica, que fazia parte da fazenda Santinês, que é do início do século passado. Essa fazenda depois foi incorporada ao patrimônio da cimento Portland. E aí parte da vegetação foi removida para o plantio de eucalipo. E isso seria utilizado pela fábrica de cimento Portland e para a Maria Fumaça, que passava no final ali do terreno da fazenda. É a única área do município desse porte. Nenhuma outra chega a ser tão grande. Ele tem oito vezes o tamanho do Parque de Ibirapuera, que é um parque conhecido. A importância dessa área, em termos ambientais, é que ela é um reduto de fauna. Apesar da introdução do eucalipto na região, nós temos um sub-bosque que regenerou e isso se torna um refúgio para moradia e alimentação de várias espécies de mamíferos, aves e répteis de Mata Atlântica. Perus, que é um bairro de São Paulo com um certo índice de desenvolvimento social considerado baixo, ainda assim cuida muito bem desse patrimônio público, tem orgulho desse parque e a comunidade chega aos finais de semana a um total de mais ou menos oito mil pessoas aqui dentro, sem que nós tenhamos qualquer tipo de problema de depredação ou de problemas de convívio entre os usuários. E aqui é o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica dentro do Parque Anhanguera. Esse centro existe desde 96, ele tem como função reabilitar os animais que foram atendidos pela divisão de fauna. Então eles são trazidos para cá, são colocados nos recintos e eles são ensinados a caçar, se for ave começam a voar, até que eles são considerados aptos a ter vida livre, vida comum e poder ser soltos. É uma parte do parque fechada a visitação e esses animais, inclusive, eles não estão aqui para serem visitados porque o destino deles vai ser a soltura. A gente sempre tem uma população flutuante, hoje está em torno de 99, 100 animais, mas às vezes de um dia para o outro você tem um acréscimo de 200 animais. Olha, hoje nós temos aqui corujas, nós temos alguns saguís, nós temos cachorro do mato, ele é animal silvestre, importante, é um topo da cadeia alimentar, ele se alimenta de carne, sim, mas ele se alimenta também de frutas, de insetos. Tem os gaviões, às vezes eles passam muito tempo aqui, porque todo esse processo demora. Às vezes você recebe um animal que ele não tem as penas de uma asa, então você tem que esperar que essa pena cresça e às vezes vai em uma estação ou meio ano, para depois você fazer a soltura dele. O ar puro do parque aos poucos fica para trás. Bem perto dali, o lixo se multiplica e muda todo o cenário. A desapropriação do Parque Enguera, da área que hoje constitui o Parque Enguera, era uma coisa como uma espécie de compensação pela poluição e pelas lutas dos queixadas, aquela coisa lá atrás. Só que no bojo dessa desapropriação, a gente ganhou o parque e na mesma lei que desapropriou a área para construir o parque, tinha um artigo que dizia também a parte da gleba A será utilizada para a construção de um aterro sanitário. Então a gente ganhou um presente bom que foi o Parque Enguera e do outro lado veio um contrapeso que foi o lixão. O depósito de lixo de Perus é um dos maiores da América Latina. Os moradores lutam para se livrar deste vizinho incômodo. Nós fizemos a primeira manifestação no ano de 1986 e temos um movimento permanente. O movimento nunca acaba, a gente nunca esquece. Perus também viveu uma outra história de um tempo triste, de violência e arbitrariedade no tempo do governo militar. Ela estava escondida no cemitério Dom Bosco e só foi revelada com a abertura da vala de Perus. Aí se descobriu... que a gente se vê no Rio de Janeiro porque não se esquecem o tempo do governo. E aí se esqueceu de fazer o governo que tem um dia e aí a gente se esqueceu de fazer... que é um dia